Em 24 horas foram notificados 3.418 novos casos e 7 óbitos por Covid-19. A média móvel de casos nos últimos 7 dias é quase a mesma de junho do ano passado, no pico da pandemia. Este gráfico mostra a evolução de casos este ano. Em 3 de janeiro, a média móvel era de 114 casos. Agora está em 1981. Nesta quarta-feira, há 247 pacientes internados com a doença, 159 em leitos clínicos e 88 em UTI. A taxa de ocupação global é de 74% em Campo Grande, 72% em Três Lagoas, 76% em Corumbá e 97% em Dourados. Aqueles que se internam são que estão com o atraso da dose vacinal ou que não aplicaram a vacina. Faça vacina. Vacina é um ato de amor. É um ato de amor para você, para a sua família, para as pessoas que te cercam, para a sociedade. Com sete novas notificações, os casos de influência somam 198 este ano. Um novo óbito foi registrado, totalizando 51 mortes até agora. Somados os números de 2021 e 2022, são 343 casos confirmados e 55 óbitos. Os cuidados, tanto contra a influência, quanto contra o Covid, são os mesmos. Nós devemos manter o distanciamento físico entre as pessoas. O uso da máscara é fundamental neste momento de pandemia e agora de epidemia de influência, bem como a higienização das mãos. Obrigado.